Bem-vindo ao canal Padawan Play, quem fala com vocês é o Padawan e galera, vamos aqui ao desafio de hoje Já vasculhei a meia lá e tá aqui o desafio, tem uns aqui que eu não completei, falta um, essa aqui ó Acenda um fogo de artifício congelado encontrado em praias do litoral límpido Penhasco, praiano e vamos lá, ou Doca, ou doca desleixada É só um que você precisa, vou mostrar aqui a localização de todos, só precisa encontrar um, beleza? Vamos jogar sabe onde? Aqui ó, equipe tumulta, mais fácil E vamos lá tentar vencer esse desafio, vamos lá Muito bem, muito bem, nós já decolamos aqui, vamos aqui primeiro, já que estamos no caminho Vamos lá mostrar onde é que fica em doca desleixada, beleza? Vamos mostrar aqui pra vocês onde fica É só pular e vamos, é só pular e vamos Fica bem desse lado de cá ó Você vai vir aqui e vai marcar aqui, beleza? E vai voar lá, porque é o seguinte, eu não sei o que acontece agora, vamos descobrir juntos Se alguém é sendo antes de você, se ele continua lá pra você Mas eu acho que não Ele fica bem ali naquele cantinho ali, é só a gente catar Assim que eu descobrir essa localização aqui, eu já mostro pra vocês Aqui já dou a coordenada certinha Pera aí, vamos chegar lá primeiro Assim que fica nesse lado de cá Mas a localização exata, eu não faço a menor ideia onde fica Ali, 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 dá pra ver aqui ó É aqui mesmo ó Mermo, gostou mesmo né Tá aqui ó, vamos acender Pronto, você venceu o desafio Qual é a localização? Qual é a localização? Uou! O que que é? Ah! Maneiro, maneiro Vamos ver a localização? É essa aqui ó H3 H3? É H3, tá bem aqui ó H3, beleza? Então esse aqui tá em doca desleixada, espero que tenha ajudado Agora pera aí, vou mostrar os outros ainda Pera aí que vou mostrar os outros Muito bem, agora é o seguinte Vou mostrar pra vocês aqui onde é que fica em Agora no litoral Límpido, fica bem aqui ó Você vai marcar ali Não sei se dá pra ver daqui não Aí é demais Mas fica aqui nesse cantinho aqui ó B3, você vai ver aqui no B3 Ele fica bem ali naquele cantinho Calma aí, vamos chegar lá e já mostro pra vocês a que certo de que tá Aqui mesmo nesse cantinho B3 Deixa eu só confirmar aqui Ah, acho que ele não vai aparecer mais pra mim Porque eu já completei esse desafio Mas ele fica aqui bem nesse cantinho galera Bem aqui ó Pera aí, deixa eu marcar aqui pra vocês onde fica Ele fica bem... Cadê? Não vai aparecer né Ele fica bem aqui ó Se eu não me engano Ó, ó, ó Bem aqui Beleza? Em B3 Então ele fica bem por aqui É só você vir aqui e acender Ele vai estar aqui, beleza? Agora vamos para o terceiro lugar Que eu vou mostrar pra vocês onde deveria ser Seguinte galera Eu peguei o barquinho e vim até aqui pra vocês Acho que foi mais rápido que eu sair e entrar de novo Fica bem aqui ó Você vai vir em Penhacho Praian Vai estar aqui Aquele Fireworks pra você acender Deixa eu dar a coordenada aqui direitinho pra vocês Vai estar por aqui assim, tá? Ele vai estar por aqui Mas a coordenada é essa aqui ó Ó, ó A coordenada é bem essa aqui Vai estar no meio dessas coisinhas aqui A coordenada é É É um Coordenada é um Bom, espero que tenha te ajudado Se esse vídeo te ajudou Deixa seu like Se inscreveu no canal Não esquece de me seguir no Twitter, Facebook Nas redes sociais Não esquece também de compartilhar com os amigos É muito importante, beleza? Valeu galera Vídeozinho rápido só pra ajudar vocês a completar o desafio Um abraço, até o próximo vídeo Eu fui Eu fui Eu fui Você A CIDADE NO BRASIL